muito bom dia boa tarde boa noite Luiz Carlos Pereira e todos os internautas que acompanham o Rondônia ao vivo o site de maior audiência do estado de Rondônia tudo bem com você né Luiz Carlos Pereira recuperado 100% já tá para jogar aquela bolinha fazer igual o Gerson do Flamengo assim joga demais aquele moleque hein rapaz que coisa que jogo em Flamengo e Vasco jogo de oito gols vai muitas variantes aí Luxemburgo mostrando que tá vivo que é um grande estrategista e que sabe motivar molecada né porque o Flamengo o Vasco da grama jogou com uma raça contra o Flamengo que foi aparecer final de Copa do Mundo e tem que ser assim clássico é assim compensação do meu ponto de de vista o Flamengo entrou com o sapatinho meio alto a gente ganha o que quiser realmente acabou virando fazendo os gols e tal e até um certo momento tava ia se encaminhando para uma vitória mas no final a raça do Vasco foi lá e conseguir empatar o resultado justo no meu ponto de vista mas até pelo que fez o Vasco no primeiro tempo talvez merecesse uma sorte melhor nessa partida mas o Flamengo perdeu os atletas importantes para o jogo contra o Grêmio nesse final de semana perdeu o Gerson peça um volante para mim o melhor jogador do Flamengo e perdeu também o Bruno Henrique que tomou cartão amarelo ou seja o Flamengo vai jogar contra o Grêmio desfalcado perde peças importantíssimas se bem que tem peças de reposição né mas perde peças importantíssimas de o Grêmio tá com o Flamengo ó tá lá daqui o Grêmio vem embalado no campeonato vem subindo 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 vai querer vencer o Flamengo com certeza nesse domingo o outro jogo será entre Santos e São Paulo o jogo mais badalado desse final de semana porque porque essa semana em Santos foi uma semana muito badalado vez vice-presidente apareceu por lá criou uma confusão que destituir o conselho de gestão o presidente voltou reassumiu o grupo virou um rolo um perdão de trocadilho o vice-presidente do Santos se chama Orlando do rolo e ele causou o maior rolo do Santos até bom beleza negociação com São Paulo para permanência dele para o ano que vem e clássico contra o São Paulo e aí eis que o presidente Jair Bolsonaro confirmou presença no clássico ele estará na região do Guarujá para ali para a inauguração de alguma coisa lá e ele vai depois já confirmou presença estará na Vila Belmiro para assistir isso aí dividiu um pouco a torcida do do Santos que eu acho até que exageraram um pouco disso aí acho que independente de quem seja o presidente se fosse a Dilma se fosse Lula se fosse o Fernando Henrique se fosse o o Sarney o fato de você receber um presidente de autoridade maior do país na sua casa é um motivo de honra e tem que receber muito bem uma boa sorte ao Santos boa sorte ao São Paulo um ótimo final de semana a todos vocês e eu volto na segunda-feira para falar de todos os jogos deste final de semana que será um final de semana recheada com feriado bom feriado a todos segunda-feira tô de volta tchau tchau